Fliperama Portátil e Jogos Retro é na raspgames.com.br Você tá sabendo né que em abril de 2021 a gente vai ter o filme de Mortal Kombat É, tem um monte de especulação na internet, tem algumas imagens apenas, não tem vídeo ainda Só tem foto do filme que vai mostrar as origens de Mortal Kombat também Vai ter muita luta lógico e essas imagens que você tá vendo aí São do primeiro filme de Mortal Kombat que fez muito sucesso lá na década de 90 Beleza, e agora o diretor do filme ele falou algumas coisas a mais sobre o roteiro Inclusive que a gente vai ter uma luta de Scorpion contra Sub-Zero no começo já do filme Mostrando toda essa rivalidade, só que não ainda como os ninjas E sim apenas como os personagens que são interpretados por Hiroyuki Sanada e Joy Taslin Esses caras foram escolhidos mesmo pra aparecer ali sem máscara Por quê? Eles são ótimos atores, principalmente na parte de artes marciais Então o diretor falou que foi totalmente indispensável chamar esses caras pra ter lutas em alto nível nesse filme E o diretor meio que falou que o filme é como se fosse um drama familiar com lutas incrivelmente brutais E essa é a imagem do filme pra ele É, se a galera aí joga Mortal Kombat 11 Ultimate, sabe que a gente não pode esperar nada menos do que Muita sanguinolência e ossos quebrados pra todo lado com esses personagens E lembrando que não temos imagens ainda Essas imagens que você tá vendo é do filme Mortal Kombat lá de 1995 Que teve, olha só, um orçamento de 18 milhões e faturou 122 milhões de dólares Fez muito sucesso nas bilheterias mundiais E aí Game over Transcrição e Legendas Pedro Negri